Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui pra trazer um vídeo um pouco diferente, beleza, do que o normal. Hoje eu estou aqui, mano, para ver os best moments do GTA V, beleza? Eu quero ver, mano, os melhores momentos de várias pessoas jogando, beleza? Os melhores momentos, os momentos mais engraçados, beleza? E o desafio é esse, mano, não pode rir, beleza? Então a gente vai tentar não rir aqui nesse vídeo, a gente não pode rir. Mas eu já assisti vários vídeos assim e eu sei que é engraçado pra caramba. Então eu não sei, mano, eu não sei se eu vou rir, eu não sei se eu vou... Não sei, não sei, não sei. Vamos ver agora junto com vocês, beleza? E o negócio é o seguinte, mano, eu quero que todos vocês também cumprem esse desafio. Não riam, beleza? Não riam aí. Vamos tentar manter a respiração funda, assim, ó, pra não rir, beleza? Tá aqui, mano, eu vou deixar o canal da pessoa que criou esse compilado, Que criou esse medley, né, de vídeos, esse monte de vídeos. Eu vou deixar o canal da pessoa aqui embaixo, beleza? Então se você quiser assistir o vídeo do canal da pessoa, você clica aí no link na descrição que vai tá aí, beleza? É um canal bem famoso que faz só isso, entendeu? E eu acho muito da hora. Então eu vou trazer aqui pra vocês, porque esse é o desafio. É um desafio, é um vídeo de desafio, beleza? Então, galera, deixa o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E já sabe, né, mano, ó, compartilhe pra vários amigos, beleza? Que tenho certeza que esses momentos vão ser bem engraçados. Então vamos lá. Primeiro, primeiro aqui, já tá aqui. Tá no início. Franklin bateu. O carro começou a pegar fogo, né, de boa. O carro pegou fogo pela roda. Isso que eu não entendo, né? Bateu de novo. Ah, ele bateu pra poder roubar o carro da pessoa. Entendi, entendi. Eita. Oxi, o outro explodiu. Não pode rir. O outro explodiu. Pode dar sorrisinho de lado, assim. Pode dar sorrisinho de lado, porque, velho, não tem como, velho. O cara é muito azarado, pô. O cara é muito azarado, mano. Muito azarado. Beleza, o cara caiu da moto, né? Foi atropelado, eu acho. Oxi. Tinha que ser, tipo, não fire os moments. Tinha que ser o azarado os moments. O outro ali, mano. Foi pegar o serviço, o cara já veio e bateu nele. Já derrubou ele. Gatinho. Eita, mano. O gato tomou um susto. Oxi. Mano, eu não vou conseguir cumprir esse desafio, na moral. Ele começou a dar um monte de tiro pro alto, velho. Ele começou a dar um monte de tiro pro alto. Olha isso. Beleza, beleza. Vamos ver. Oxi, eu não entendi muito bem. O carro explodiu. Essas montagens que é engraçado, tá ligado? Essas montagens. Aquele ali nem foi tão engraçado, não. Aquele ali, o passado. Vamos ver esse daí. Tá indo de bicho com o carro, né? Boladão. Aquele ali não tem como. Nem foi engraçado, mano. Oxi. O cara brotou do nada na frente dele, mano. Que bug é esse? Que miséria de bug. Nossa, essa qualidade tá bem ruim, a qualidade desse. Mano, o cara saiu do carro e ele bugou. Eu fui pra dentro do baú do caminhão, do furgão. Corridinha é de leve. Vou saudar de fazer corrida, mano. Corrida é uma parada muito massa no GTA. Será que no GTA VI vai ter essas paradas de corrida? Essas coisas assim? Esquiltestes. O trem tá vindo. Ferrou, mano. Nossa, o trem levou todo mundo. Ó, saiu andando. Olha aí, ó. Ó, ó. Ó. Saiu. F***. Azarado. Azarado. E esses aviões também, qualquer coisinha que a gente faz, qualquer coisa que a gente encosta nele, eles explodem. Então isso, isso eu fico embolado. Ô. Ele renasceu lá embaixo do prédio e o avião que explodiu com ele antes caiu em cima dele. Azarado. O Franklin morreu, ó. O Franklin morreu. Simples. Simples assim. Guarda florestal. Guarda florestal, ele sempre fica nessa areazinha aí, ó. Se você nunca viu um guarda florestal, é só você ir ali ou lá na área do Monte Chile. Eles sempre ficam ali, ó. Nessa casinha aí, ó. É tipo um quartel. Oxe, o cara tá morto ali do lado, debaixo dele. Isso aí é do Xbox, ó. Tô vendo ali, ó. O outro também foi atrás e morreu junto. Mano. Tem uns que não são engraçados. Tem uns que... O cara tá f***. O cara tá muito bolado com o golfe, velho. Depois de cinquenta mil tentativas, né? Foi dar um soco e o NPC correu. Não vai alcançar... Oxe! Pra onde que foi aquele NPC ali? Esse jogo tem alguma coisa... Oxe, foi dar uma mitada e acabou... O cara na parede. Acabou com a cara na parede, mano. Acabou com a cara na parede. Outro querendo dar uma mitada, ó. Mitou. Mitou, hein? Esse mitou. Pensei que ele ia se ferrar, mas ele mitou, mano. Oxe! Como? Mano, como que isso é possível? Tenta fazer um trem desse. Não tem como, galera. Não tem como. O cara deu um soco. O passarinho voou... Já morreu dentro da caixa. Ficou ali dentro da caixa. Paralelo. Vamos lá. Vai querer imitar. Vai querer imitar. Ah, não, mano. Eu tenho que fazer um vídeo tentando fazer isso que eles fazem. Não tem como, velho. O cara agarrou o carro bem ali. Corridinha, corridinha de leve. O cara tava se achando. O cara tava se achando. Eita, caraca, meu irmão. O cara tava se achando, mandando dedo, bateu com tudo. Vai, bestão. Vai tentar fazer o mal aí, ó. O que que acontece? Oxe. O NPC atropelou o policial. O policial matou o NPC. Ele matou o NPC. Eita, mano. Outro NPC morrendo. Ai, meu Deus do céu, mano. São momentos que, na moral, se não fosse gravado, velho, a gente não acreditaria. O cara fez toda uma técnica pra poder pousar em cima do prédio. Na hora que ele pousa, o cara pulou lá embaixo. Oxe. Que diabo é isso, velho? Que diabo é isso, velho? O cara caiu lá de cima, não fez nada com o cara. Quando ele caiu, ele tomou um chute na cabeça e morreu. Que isso, velho? Na moral, são coisas inacreditáveis, mano. Que isso, velho? Eita. Eita. Sessão online é desse jeito, mano. Sessão online é desse jeito, mano. Desse jeito. Os caras vêm na maldade mesmo, mano. Oxe. Ah, não. Vai matar ele, não. Caraca, mano. Tem muito, tem muito, 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 muita coisa nisso, velho. Tem muita coisa nisso, na moral. É muito engraçado. Morreu. Simplesmente morreu. Eita, partiu no meio. O que é isso? O que é isso? Galera, eu vou pausar por aqui, tá ligado? Vou pausar por aqui. Se você curtiu o vídeo, assim, reagindo, tentando não rir, eu perdi o desafio logo de cara. Porque, velho, tem coisas que realmente são engraçadas, velho. Não tem jeito. São engraçadas, beleza? Igual, teve uns que eu não achei graça. Vocês viram? Teve uns que eu não achei graça. Mas tem uns, velho, que não tem como não rir, mano. A gente dá garralhada mesmo, porque negócio de jogo assim, velho. Eu sempre morro de rir. Nas gravações, quando eu tô gravando de manhã, acontece, geralmente, umas coisas engraçadas e a gente começa a rir. Tipo, é muito engraçado. Então, se eu curtiu, já sabe, né? Likezão. Deixa o likezão aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal pra dar aquela fortalecida. Pode crer. O canal desse cara aí que postou esse vídeo vai estar na descrição. Se quiser assistir o vídeo completo, mano. Tem 40 minutos de vídeo, mano. Se quiser assistir o vídeo completo, passem lá no canal dele, beleza? Pra dar uma fortalecida lá. Bem famoso o canal. Acho que você já deve conhecer. Vai estar na descrição, beleza? Querem mais vídeos assim? Comentem aqui embaixo pra eu saber. Compartilhem o máximo, beleza? Se você achou engraçado, compartilhem. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho